Nós estávamos limpando uma rua de frutas com plantas medicinais e minha esposa encontrou essa planta aqui, nós plantamos ela já há alguns meses e ela está bem bonita, essa planta aqui nós chamamos ela de paineira rosa é uma planta lindíssima, ela dá cachos de flores bem rosas e antigamente nós víamos muito aqui no Paraná, muitos pés de paineira rosa até alguns assentamentos, alguns distritos chamavam de paineira em homenagem a essa planta aqui e hoje infelizmente a nossa agricultura está destruindo essas plantas lindas plantas fantásticas, ela dá um cacho de flor rosa muito lindo, ela fica linda as abelhas e a natureza agradece onde tem uma planta dessa aqui e nós estamos cultivando aqui a paineira rosa e do lado dela um rubim, uma erva macaé e mais aqui uma erva de Santa Luzia é isso que nós queremos, nós queremos restaurar a natureza e ver a natureza de volta com paineira rosa, com erva macaé, com erva de Santa Luzia, com plantas medicinais frutíferas para que todos os seres criados por Deus possam se beneficiar para que todos os seres vivos possam se beneficiar